O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós. Estamos aqui com o diretor de obras, o engenheiro Denis Rocha. Bom dia. Bom dia, Denis. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Denis, a respeito do caso da Rua Jasmine no Jardim das Palmeiras. Ô, Guto, primeiramente bom dia pra todo mundo aí, né? A Rua Jasmine, cara, eu estive pegando o processo após aquela denúncia daqueles moradores que compraram um terreno lá e o terreno acabou ficando inutilizável por causa da abertura da rua. Às vezes, pela gente não entender dos procedimentos, das leis que acontecem, a gente acaba se equivocando um pouco. Cabe nós, do poder público, abrir os olhos e mostrar pra pessoa como é que funciona esse tipo de loteamento, né? O loteamento hoje em dia, como ele é feito? O pessoal dá a entrada com o projeto na prefeitura, pede uma certidão, esse terreno tem que ter uma matrícula, tudo certinho, bonitinho. No caso de lá, foi feito pelo seu adibe Miguel Haddad. Ele já é falecido, existe até uma rua desse loteamento que foi nomeada com o nome dele, né? E antigamente, se você puder dar um foco aqui, a gente tá olhando assim, é o lote, é o 17. Essa rua aqui, ó, Rua 1, hoje ela é nominada como Rua dos Jasmins, certo? Essa Rua 1, ela é aberta até aqui. Falta essa parte aqui, tá o posto de saúde, falta essa parte aqui. O que que aconteceu nesse caso? Quando a gente fala de loteamento, a pessoa que está fazendo o loteamento, ela é responsável pela infraestrutura todinha do loteamento. Inclusive pela abertura das ruas, que foi um termo no memorial descritivo, esse aqui é o memorial e esse aqui é o termo. Ele se responsabiliza a fazer esse tipo de trabalho. Então a prefeitura, depois da aprovação toda, hoje em dia existe a aprovação do meio ambiente. Nesse caso, como é em 69, 59, não existia lei de APP, entendeu? E no fundo passa um rio, né? Como eu disse, hoje em dia não tem como mais fazer isso aí. Mas antes, como ela era anterior à lei, poderia abrir a prefeitura. A pessoa que abriu o loteamento deveria ter aberto a rua, né? Hoje já não existe mais condições por causa das leis ambientais. Isso mesmo, exatamente, eu vou chegar nesse ponto. Então assim, a pessoa assinou um termo, ela responsabilizou por executar aquilo, no entanto, ali fala que ele pede o prazo de dois anos para fazer a infraestrutura toda do loteamento, né? E acabou que essa pessoa não fez essa abertura, entendeu? Outro mandato, como é muito antigo isso aqui, não sei quem foi a pessoa que autorizou a implantar o loteamento sem a abertura das ruas e deu a liberação. Ele deu o alvará, a pessoa não executou, depois ele deu a liberação para comercializar os lotes e regularizar no registro, entendeu? Então, nesse caso, ele foi conivente com o que aconteceu, certo? Mudando para essa gestão agora, em 1979 tem a lei da APP, que fala, qualquer curso de rio, mina, tem que ter 50 metros das minas, mata auxiliar, né? Então lá cresceu uma mata auxiliar, entendeu? E a prefeitura, como ela tem que cumprir a lei, ela não pode abrir aquela rua sem autorização do pessoal da CETESB, entendeu? Então, o que acontece? Como o senhor Adib Miguel faleceu, acabou ficando um problema para a prefeitura, justamente porque a prefeitura autorizou que sejam comercializados os lotes, entendeu? E aprovou o loteamento daquela forma, né? Então, o que acontece? Ali a gente vai ter que fazer um projeto, entendeu? Que esse projeto, ele não é rápido, né? Por se tratar, no entanto, que a aldeia do artesanato agora vai ter que trocar de lugar por causa justamente disso, que existem construções que estão perto da área de APP. Então, a CETESB falou que não poderia estar ali, tinha que remanejar para outro local, entendeu? E isso aí já está meio caminho andado, a prefeitura entrou com os processos todos, mas ainda demora, que é o mesmo caso de lá, só que lá não tem construção, entendeu? Inclusive, aqueles terrenos, eles estão agora todos sem uso por causa dessa malta auxiliar, entendeu? E eu não tenho como agora chegar com a máquina lá e abrir e assumir a responsabilidade, a prefeitura vai ser autuada, pode até abrir um inquérito civil contra a prefeitura, entendeu? Por crime ambiental, certo? Então, assim, a gente vai tentar fazer esse projeto, vamos montar uma equipe... Mas vai ter que ter bastante paciência, né? Vai ter que ter muita paciência, cara, e eu não vou prometer, eu sou uma pessoa que eu não prometo aquilo que não tem como, entendeu? Então, assim, eu estou sendo bem sincero, aquilo vai ter que ser bem projetado e ainda, inclusive, tem chance dela falar que não tem como, entendeu? A abertura da rua. Por causa das restrições ambientais. Sim, sim, por causa das restrições ambientais. Não tem como, vai ser julgado pela CETESB. Falar, olha, tem como, não tem como, você vai ter que recuar 20 metros da borda do rio, entendeu? E a gente vai estar à mercê da CETESB, tá bom? Tranquilo, então, engenheiro Denis, muito obrigado pelas informações. Traga um esclarecimento a respeito da rua Jasmin, do Jardim das Palmeiras. Beleza? Valeu. Valeu.